Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, e hoje como é segunda-feira, vamos passar aqui nos nossos NPCs do Warframe e ver o que tem disponível, beleza? Bom, vamos começar lá pro Tenshin, lá aqui no conclave neutro, vamos dar uma bizoiada lá, vemos o que temos ali, ok? Só visitar o conclave ali, lembrando gente, tem que fazer algumas jornadas, principalmente pra poder liberar o percurso de aço, tá? Então você vai ter que fazer aí, uma jornada simples, nada muito complicado, você vai precisar formar a essência de aço e fragmento de Riven, tá? Então tudo que tiver piscando aí no seu mapa azul, pra você que for novato, tem que fazer todos os mapas, em todos os planetas, 200 e... quase 250 missões aí, show? Aí você vai ter acesso ao Tenshin, e aqui vai ter honra do percurso de aço. Temos aqui, hein, rapaz, Riven, ó, por mais que vale que o Riven de rifle é legal, só que 75 missões de aço, tá, você vai gastar aí, na piores hipótese, umas duas horas pra farmar. Não é ruim, mas tá, eu vou deixar, eu vou passar, beleza? Só vou pegar aqui o decodificador, isso aqui, gente, pra que serve isso aqui? Se por acaso você pegar um Riven meio ruimzinho de abrir, você usa o decodificador, tá? Então, fica de boa aqui, show? Vou pegar aqui também, aqui, ó, mais um adaptador. Isso, ó, aí tem mais umas bugilangas aqui pra você, aqui. Bom, o que você vai fazer, gente? Eu agora vou dar uma olhadinha, ah, uma outra dica aqui, gente, ó, que também é interessante, pra que não, honra do percurso de aço. Se você precisar de curva, vale a pena. O que acontece? Vai lá, faz sobrevivência, outra missão, ou aqueles alertinhas, tá, e você vai pegando as suas curvas aqui. É, por enquanto, eu acho a maneira mais fácil, mais eficaz de pegar curvas, aqui na nossa, no nosso tenchim, show? Aí, se você quiser, ó, quer ver, ó, uma dica também, pra quem estiver começando aí, tem umas missões até que um pouco mais simples. Liberou o percurso de aço, ah, nossa, andando, tô conseguindo fazer a missão do percurso de aço. Vai aqui, ó, vai vir aqui, ó, na navegação, tem uns alertas, deixa eu mudar aqui pra você, ó, tá vendo aqui, ó, incursões, tá vendo, ó? Aí, a cada, acho que uma vez por dia, é, uma vez por dia, você tem isso aqui, ó, tá? E aí, são cinco horas da missão, sempre tem gente fazendo, show? Bom, deixa eu falar sobre os ríveis, né, então, antes de mais nada, eu vou vir aqui, ó, vamos aqui na nossa terra, certo? E vamos aqui no nosso Vigia de Ferro, ou Iron Wake, no seu caso. Toda semana tem disponível dois ríveis aqui, você troca os fragmentos de ríveis por ríveis, tá? Então, são dez fragmentos por um rível, hein? Você pode vir na quarta-feira, mas eu prefiro, como sempre falo, eu venho na segunda-feira, que aqui eu consigo fazer o vídeo e pegar tudo que precisa. Vamos lá no finalzinho ali do mapa. Pra ter acesso aqui, tem que fazer umas jornadinhas. Gente, o pessoal fala, mas Danco, eu não tenho acesso. Rapaz, tem as jornadinhas, vai fazendo, faz pelo menos uma por dia, tá? Então, rapidinho, se termina. Ok. Aqui temos o quê? Dez fragmentos de ríveis por um rível. É aleatório, tá, gente? É, o rível é aleatório, mas... Vamos lá. Vemos aqui um de rifle, ó, acabei de pegar o de rifle, tá vendo? E vamos pegar mais um aqui, ó. Ah, olha que bacana que você vai colocar agora, até que enfim. O que acontece, ó? Agora tem um tempo aqui, tá? Tá vendo, ó? Daqui seis dias, né? Seis dias e dez horas. Ué? Ah, então mudou? Mudou, gente, ó. Segunda-feira agora, deixou. É, segunda-feira, beleza? Vale a pena? Ah, deixa eu pegar aqui essas covinhas aqui, ó. O que acontece? Dá pra rodar mais ou menos umas dez rodadas, mais ou menos, de um rível. Tá? Ó aqui, ó. Beleza? Ó, agora... É, mudou, hein, gente? Agora toda segunda-feira. Então esquece quarta-feira. Toda segunda-feira eu venho aqui e já faço... Ah, rapaz, mudou o negócio aí. O bom que já deixou o quê aqui, né? Ó, se você já deixou pra você, ó. Segunda-feira eu venho aqui e já pego isso aqui. Agora eu vou mostrar com relação aos ríveis aqui. Pra você ter uma dificuldade. O decodificador de ríveis, você usa mais aquele ríveis que você tem preguiça de abrir? Ou é muito chato, tá? Vamos aqui, ó. Vou tentar abrir um aqui pra vocês aqui. Tô com bastante. Bom, aqui nos ríveis, você vai vir aqui, ó. Tá vendo, ó? O símbolo do ríveis, tá? Pra você saber qual que tem que abrir, você abre ríveis aqui, ó. Riven. Rapaz, tem bastante pra abrir? Eita. Vamos ver um meio chatinho pra abrir aqui. Ah, não. Fácil. Ah, esse aqui, ó. Ah, não, esse aqui é fácil. Deixa eu achar um mais... Um mais... Ó, esse medalhão aqui... Deixa eu ver se tem algum aqui que é mais... Ah, esse aqui, ó. Tá? Vamos pegar esse aqui. Esse aqui é fácil de abrir, tá, gente? É só pra mostrar como funciona. Clica nele aqui, tá? Aí tem aqui, ó. Desvende usando o decodificador de ríveis, tá? Aí você vem aqui, ó. Desvenda. Esse daí eu ia fazer, mas só pra... Pra gente mostrar pra vocês como fica aqui, ó. Tá? Ela vai mostrar o ríveis pra você. No caso, veio a gran. Olha aí, rapaz. Ela é uma boa, viu? Ela é uma boa. Olha lá, gran. Tem a gran prime, tá, gente? Beleza? Não, o ríveis é bom. Pra rodar o ríveis, tá? Ó, você tá dando elétrico, chance de crítica. Isso aí tá ruinzinho. Você vem aqui, ó. Você vai fazer o quê? Acabei de abrir o ríveis, né? Você vem aqui, ó. Serve gran. Gran, tá vendo? Ó, eu já tenho dois, né? Tenho dois aqui, ó. Ó, digamos que eu fosse rodar esse ríveis meu aqui, tá? Você clica aí no símbolozinho do ríveis, tá vendo? Ah, tá bom o meu ríveis já, tá vendo? Mas aí, se rodar, vem aqui, ó. Clic, dá um clique em modificar por cuba. Tá vendo aqui embaixo, ó. Modificar por 1700 cuba. E vai aumentando até o máximo de 3700, tá, gente? Depois você... Só o 3700 e... Não, 3500, na verdade. Fica até o final. Ó, chance de crítica, tá aí pesado. Como inicial, é. Esse aqui tá melhor ainda. Tá? Aí você vai e escolhe o que você quer. Show. Bom, agora vamos... Seguinte, vamos agora ver nossos cristais de Arcont. Que temos lá. Eu tô aqui com a nossa... Citrine. Vi um videozinho dela. Eu tô montando uma videozinha aqui pra ela. Pro aço. Eu já... Vou mostrar pra você aqui que eu vou estar ficando, ó. Depois eu vou explicar um videozinho. Eu fiz uma alteraçãozinha, né? Pra ela aqui, ó. É um bônus, tá? Ó, de sobrevivência. Eu tirei a terceira e coloquei o Gloom. Ficou bom, viu? Eu fiquei 20 minutinhos suave na nave lá, rapaz. E tô usando aqui, ó. Opa, peraí. Eu tô usando aqui, ainda, pra fazer um teste, uma glaivezinha. Glaive Prime. Tá bom, viu? Como ficou legal. Mas depois eu trago... Eu trago amanhã, prometo. O video dela direitinho pra vocês, tá? Com essa buildzinha. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora... A gente vai aqui... Muito legal, né? A gente vai aqui na Terra. Lembrando, pra liberar o acampamento peregrino, você tem que fazer a jornada até liberar a... Nova Guerra. Beleza? Depois, o Destrutor de Véus. Vou clicar aqui, ó. Tá? Beleza? A gente já tá indo pro acampamento ali. Lá a gente vai ter acesso ao NPC. E vamos fazer as missões, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Pra voltar, gente... O pessoal fala... Nossa, que estranho. Como que eu faço pra voltar pra navegação normal? Porque tem essa transição, tá vendo aqui, ó? E eu não gosto, tá? Você vai na navegação ali, fica essa transição. Você vem aqui, ó. De novo, na navegação. E aí você procura o que aqui, ó? No seu mapa. Orbital. Beleza? Mas aí você já tá no acampamento do peregrino. Pra mim, por Orbital, você só quer ver de novo aqui, tá? E vamos ver as missõezinhas que estamos lá com o Kao. Primeiro vamos ver o Arconte, né? O que temos aqui do Arconte hoje? Qual que é o cristal? Será que é azul? Vou pegar aqui. Mostra pra mim aí. Ó, as missões, gente, do Arconte, no finalzinho, vão ter um cristal, Arconte, é isso que é o de? Ambar. Beleza? Temos aqui um resgate. Tem aqui interceptação, aquele A, B, C, D, né? E aqui matar a cobra, né? É de boa, tá? E no finalzinho você tem esse drop aqui, ó. Tá lembrando. O que eles fizeram? Fizeram uma modificação, tá vendo? Tem 20% de chance, tá vendo? Certo? O que acontece? Como eu já peguei um anteriormente, já foi o Jardim e tal, então esse aqui tem 20% de chance. Se eu não vim esse mais forte, aí na semana que vem vai ter 40%, marcando aqui, tá vendo? Vai estar com 40, ó. Aí vai 60, até 80, aí depois 100%. Só se tiver muito azar, né? Show? E aqui o nosso Call, certo? A gente vai fazer a missãozinha com ele. Para poder fazer o quê? Pegar as nossas provisões. Gente, o mais... É tranquilinho aqui, tá, gente? Só o Flop aqui, ó. Esse Flop, Flop, né? Flop, Flop, né? Flop, que é um pouquinho chato de achar. Mas o resto é de boa. Fazer a missão sem morrer. Esse aqui Snowden não é fácil, você destrói lá. Esse aqui, ó, de subir... Ah, usa a mochila, né? E fica atirando os inimigos aí embaixo. Só isso. Cuidado para não morrer por esse Venkra. É chatinho, viu? Beleza? Feito feito isso aqui. Duas provisões. Vai falar no Chipper. Memoradorias. E você vai ter o quê aqui, ó? Ó, eu tenho 140, né? Eu vou fazer a missão aí para pegar mais pontos. E aí você pega o cristalzinho aqui, ó. Pena que isso aqui não tem chance de vir... Ele tal, né? Que é o mais forte. Mas... Vai fazendo. São dois cristais de Arconte por semana, tá, gente? Show? Beleza? Ah, e uma diquinha aí para quem quiser... Fez ela em Zaliman, apertar S aqui. Deixa eu ir na navegação, ó. Só para finalizar o nosso vídeo. Em Zaliman, quem quiser pegar mais um pouquinho de... Deixa eu ver aqui, aquele Sálida. Aquele Sálida. Quem quiser pegar um pouquinho mais de Cuva, você pode ficar formando aqui, ó. Pegando... Plumas. E troca com a Ionta. Você vai trocar suas... Plumas com ela. Deixa eu apertar S aqui, ó. S que viagem rápida. Nossa, Arquimediana e Ionta. Tá? Troca e pluma de exploração. Ó, explorar mercadorias da Arquimedianas. Tá? E aqui tem a covinha aqui, ó. Tá? São cinco adornos de plumas do Void, tá? Faz o que você faz. Faz, faz assassino. Aqui, ó. Para você conseguir pegar isso que passa. Faz essa missãozinha. É, S que viagem rápida. Deixa eu ver aqui a navegação. Faz o do Anjo. Tem o que você manda... O Magidão. Pode ver. O Extermínio. Extermínio, você vai mais sentando com o Enlinho, tá? Aí você faz o Extermínio e no finalzinho você vai procurar o... Ui, não precisa fazer uma ação não, né? Esse normalzinho aqui, ó. Tá? Mas isso termina aqui. No finalzinho você procura o Anjo. Mata ele e dá pra botar essas plumas aí. Falou, gente? Então, espero que tenham gostado do vídeo. A gente se mandou até aqui, né? Eu queria te convidar aqui a você participar das nossas livezinhas. Todos os dias de segunda, né? Começou segunda-feira hoje. A partir de 18 horas eu estou ali na Twitch. Tá? Live simultânea no Twitch e Trovo também, tá? A partir de 18 horas. Tem sorteios. Tem também o clã. Se quiser precisar de ir o clã. Temos também um Discord pra você. E tiramos suas dúvidas. Falou? Deixa o clã aqui no vídeo. Espero você mais à noite aí. Na Twitch. Legal, né? Opa, esse personagem também foi bacana, viu? Se esse vídeo tá bom. Falou, gente? Bom carnaval pra todo mundo aí, né? Quem tá de férias aí. Mas hoje vamos ter live aí. Deixa até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau.